Olha o jeito que ela vem, o jeito que ela vai Misturando o codei, seu nome é tão mais Sabe que eu vou lá bem, bitch Enquanto sente o perfume do ice O jeito que ela vem, o jeito que ela vai Misturando o codei, seu nome é tão mais Sabe que eu vou lá bem, bitch Enquanto sente o perfume do ice Ice, ice Enquanto sente o perfume do ice Sobe mais um enquanto eu das mais Tá pedindo muito pra tirar do paz Baby, sabe muito, jogando demais Eu posso fazer tudo que te satisfaz Meu papo tranco dando gel Mesmo ano ganhando grana Espanhando tudo que merece o rei Eu ligo sim, eles tão falando Enquanto o mundo tá girando, consigo tudo que eu mede Sei que já curte o seu rei Eu ligo sim, eu ligo sim